Meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu cole e neste bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseje Acuíris, anjo rebelde Eu quero o corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije bem devagar Que é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ver e saber que eu te amo